Oi Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente, ó, isso sem dúvida é boa, querida, sem zade ficar Porque a receita hoje é pra deixar sua mão jovem Pra rejuvenescer a pele da sua mão Porque tem gente que tá numa situação que a mão tá tão velha Já vai tá tão velha E se for no aniversário, na hora de cantar parabéns Na terceira batida de palma, cai os dedos Porque não adianta, Fubá, a pessoa puxar aqui, puxar aqui Pôr butox, tira butox, põe ácido larulônico Bate 3 horas da madrugada na casa do Ivo Pitangui Não adianta a pessoa tá tudo puxada Naquela situação que você não sabe se a pessoa tá dando risada, tá chorando, tá gritando Mas você vê a mão dela, tá que nem um pé de galinha, tudo enrugado Só vê a unha assim, ó Então, Fubá, eu vim hoje testar uma receita pra vocês Que promete deixar a mão muito jovem, Fubá Mas jovem numa situação que você não imagina Porque diz que até os 40 você vai fazer essa receita aqui Que é pra você prevenir o envelhecimento da mão Depois dos 40 você vai recuperando Porque vocês sabem, né? Até os 25 a vida dá A partir dos 30 a vida tira com a cunhê Do 40 ela tira com a concha Do 50 ela tira com a pá Nós já estamos numa situação que a vida tá vindo tirar com a prana da prefeitura Então nós temos que arribar, né, Fubá? Nós temos que correr atrás do prejuízo Porque tem gente que tá com a mão tão enrugada Que a hora que dá tchau assim pra turma Se a pessoa for que nem eu que não enxerga direito Pensa que é corpo seco que tá chamando Não pode, Fubá Então vamos recuperar a nossa juventude aqui Pelo menos das mãos Qualquer coisa na cara, né? Põe um véu aqui por cima e fala que é o Odalisca Abra a boca, Royal Gente, antes de eu ensinar vocês essa receita Feita em duas etapas que rejuvenesce a mão Se inscreva no canal, Fubá Se inscreva que é muito importante Pode tá com a mão ressequida A véia desmanchando Mas o dedo te vê pelo menos durinho Se inscreva, Fubá Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver Que você tá precisando dessas receitas pra arribar Que ele vai te chamar e vir no celular dos seis Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos rejuvenescer as mãos, Fubá Primeiro de tudo Nós vamos, como eu falei pra vocês São duas etapas Nós vamos fazer a primeira Que é uma esfoliagem na pele O que que nós vamos usar? Primeiro ingrediente É uma colher de Fubá Então pegar aqui, ó Tirar uma colher certinha aqui Uma colher acho que dá pras duas mãos, Fubá Mas vamos fazer aqui Depende do tamanho da mão também Suavezinha, você vê se fazendo essa receita aqui Fala, nossa, o que que você tá passando na mão? O que que tá acontecendo? Eu falei, eu tô hidratando minha mão pra dar tapa na cara de gente curiosa Que hoje eu não tô boa, meu amor Engrossa a voz, vidro o zóio e fala assim pra ela Que a mulher falou que o Fubá é bom pra remover a célula morta do seu corpo Agora se você for que nem eu Que vive deitando pros lugares que passa Vive abrindo a boca, vive com sono, vive com preguiça, vive morta Você já pode tá passando Fubá no corpo inteirinho, gente Que a mulher também falou que o Fubá ele tem a consistência, o tamanhinho assim das cutículas A areinha do Fubá diz que é o tamanho ideal Pra fazer esse tipo de tratamento Quer dizer, você que anda comendo bolo de Fubá Comendo angu, comendo polenta Você tá comendo um produto de beleza maravilhoso da sua casa Você não tá sabendo Você deve estar com o bucho bonito E nunca percebeu na vida E essa esfoliagem do Fubá você pode tá fazendo também nas partes ressecadas do seu corpo Que é tipo assim, cotovelo, joelho, carcanhar, a bunda Tem gente que tem a bunda seca também, você pode tá fazendo a bunda Até o tripa seca lá do Chapolin Caso dele o que é seco é a tripa Ele pode tá comendo o Fubá pra ele tá esfoliando a tripa Mas é mentira Vamos parar de falar besteira, Fubá Vamos pro próximo ingrediente aqui Que é o mel Isso aqui é um mel de abelhas europeias finíssimas, querida Calistra da bunda da abeia é feita por estilista São abeias que quando ela tá brava, elas não chegam no seio, ela não pica Ela processa Ela tem 17 advogados pra cada causa que acontece na vida dela São abeias que elas olham pra você assim, olham pro pé, olham bem pra sua cara Falando assim, pelo da costa da abeia é feita com pele de raposa do Ártico São abeias que ela não faz aquele barulho de zumbido Elas cantam Whitney Houston A mulher falou que o mel, colocando aqui, vou contar a propriedade pra vocês O mel é cicatrizante, por você que tá com a mão tudo machucada É anti-inflamatório, por você que tá com a mão inflamada É bom pra eczema, que eu não faço ideia do que que seja Olha, eu sei que a mulher falou que disse que o mel, fubá, cura até ferida Você que tá com a mão tudo feridenta, vai ver, tá juntando mosquito, cachorro tá lembendo E a mulher disse que o mel, ele é bom pra recuperação do tecido Que não quer dizer que você vai pegar e tacar mel naquela roupa véia sua É o tecido da pele As suas roupas você costura, você tinja, você faz alguma coisa Que eu sou da época que quando eu queria sair com a calça nova na rua, no final de semana Eu comprava aquelas tintas de tingir tecido, bem preta no mercado Enchia um tacho de água, jogava a tinta preta, mergulhava lá, pegava a calça Jogava a calça dentro daquela água preta borbulhando e mexia com pedaço de pau Mexia, 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 meia hora a fio, fubá Hora que tava bem mexido, que tava bem borbulhado, eu tirava a calça assim, ó Novinha A costura tava toda amarela, que não pegava na costura Ou tava amarela ou tava branca Mas a calça tava pretíssima, querido Às vezes eu jogava até um pouco de sal Que a gente fica sabendo por bocas pequenas que o sal ajuda a grudar a tinta na calça Colocava lá no varal, deixava secar, tirava a calça, tava até dura que parava em pé Daí eu ia quebrando os pedaços da calça, se investia Saia com a calça novinha pra rua Na primeira lavagem saia toda a tinta, mãe Pelo menos eu tenho o sabor de sair com a calça nova Ou semi nova, como vocês preferem, né Bom, fubá, acabou de fazer aqui, ó Ela fica tipo num... Um slime Eu vou fazer só nessa mão Parecia a Beyoncé agora, né Eu vou fazer só nessa mão, fubá Pra não poder tá, como fala Comparando a mão com a outra, né, ó E faz aqui, ó Passe e faz o movimento circular Que é pra poder fazer a esfoliagem E tratando a pele Porque a mulher falou que às vezes Não adianta você comprar um produto da Renew Da L'Oreal Da Heloisa Medina Cogumelo do Sol Castanha da Índia Atalaia Pra passar na mão Se a sua pele não é tratada antes Porque você precisa fazer isso aqui Pra desobstruir o poro Pra poder tá recebendo O produto na sua pele Então tem que fazer isso Se tiver alguma formiga aqui Que tava lembendo o mel Sem querer cair na sua receita Você pega e esfrega no zóio Que é bom pra vista Não, mentira Aí, bateu na pele Deixa eu lembê aqui, vê Hum, é uma receita maravilhosa Fubá Se a sua criança estiver chorando Você vai fazendo assim A hora que a criança vem chorando Dê um pedaço da mão pra ela lember Ela lembeu Tá docinho Ela já para de chorar E você continua a fazer a sua esfoliagem Ai, minha mão Amarela, amarela, amarela Parece que eu esfreguei a mão na bosque Bosque, eu falei Ai, fubá do céu Vocês pensam muita besteira Toma cuidado Pra não passar perto de uma beieira agora, viu Senão vai pretear a sua mão de abeia A turma vai olhar Falei, meu Deus O que aconteceu? É uma mão de macaco Falei, não, é abeia Bom, depois que coisou Fubá, bem coisadinha aqui Você vai tirar com água fria Só água Vai lavar bem lavado com água Pra nós fazer a próxima etapa Do nosso tratamento Vou lá lavar a minha mão Tirar bem tiradinha aqui E já volto Espere aí Bom, vamos fazer a nossa segunda parte Fubá, olha a diferença Você já tá com a mão Eu não tô vendo diferença nenhuma Mas vocês podem ajudar a avaliar A segunda parte agora É o produto de beleza em si Primeiro de tudo Nós vamos precisar De um pedaço de folha de babosa O meu tá aqui na água Porque a mulher falou Que é pra deixar 30 minutos De moio na água Antes de fazer a receita Que é pra sair O líquido amarelo Que não presta Porque senão Às vezes você vai fazer uma receita Pra tá Deixando a mão bonita E se você não tira esse líquido amarelo aqui A hora que vai ver Vai piriricar tudo Então não adianta nada, né Daí você pega uma faca Você corta A tampinha da babosa Ó, tira a sua parte de cima E você vai ver o gelzinho dela aqui Parece um ranho Você vai pegar uma cuia, Fubá E vai rapando aqui assim, ó Você vai tirar mais ou menos Uma cuia Desse ranho Embaixo já tem o tachinho aqui Que me pôr A babosa, Fubá Ela é cicatrizante Se você tiver com alguma ferida na mão, né Nossa, mas tudo é cicatrizante nesse negócio? Ela é anestésica Se você acabou de macetar a mão em algum lugar Já ajuda Ela é antimicrobiana Se você tiver com a mão perdida no micróbio A unha dá pra plantar couve E o melhor de tudo Ela falou que é um ótimo hidratante, Fubá Não há o que não hidrate Aliás, eu já fiz aqui um vídeo Você pode dar uma olhada aqui no canal Que eu fiquei uma semana usando babosa no rosto Fiquei, querida, com a pele de bebê E não tô falando de bebê pinga, não É bebê mesmo Você dá uma olhada aí depois pra você ver Aqui, Fubá, ó Mais ou menos uma cuia que saiu, ó Puro, parece que eu acabei de soar o nariz, né Tomara que vocês não estejam almoçando agora, Fubá E o outro produto que eu vou passar É o óleo de coco Tem que ser óleo de coco A mulher falou Não de onde você quer colocar óleo de cozinha Que se óleo de cozinha hidratasse a mão Fritadeira profissional Dá uma envelhecia aqui nas extremidades, né Então, deixa eu colocar o óleo de coco aqui A mulher falou que essa receita A hora que você coloca o óleo de coco Ele ajuda na inflamação também Tô falando que é tudo pra coisa inflamada Ele ajuda na dermatite Isso aqui é ruim de misturar, viu Tenha fé e perseverança Ele é hidratante E ele ajuda na elasticidade Eu acho que aquelas mulher borracha do circo Deve passar isso Porque não é possível aquelas mulheres se contorcer daquele jeito Você vê aquelas mulheres se recoçando assim, ó Você não sabe se ela é a mulher que trabalha no circo Se é a Samara que tá saindo do poço Ou se é a menina do exorcista que tá querendo regravar um filme Não pode a pessoa se esticar daquele jeito Ó, vai ficar uma espécie de um slime mesmo, Fubá E agora tá pronto, Fubá Você vai pegar um pouco aqui Você vai passar aqui na costa da mão Nossa, é ruim pegar Esfrega assim, ó Esfrega bem esfregadinho, Fubá A mulher diz que você pode tá fazendo isso daqui Uma vez por semana Conforme a necessidade Você tem que sentir o produto penetrando na entranha da sua velhice Aqui, ó Se antigamente, na hora que você via uma pessoa, se acenava de longe Eles pensavam que era o Munhá que tava dando tchau Agora eles vão pensar que é o Willy Kit e o Willy Cat, querida Nossa, que cheiro gostoso que vai ficando na mão da gente Não tem a dó do produto, viu? Você que tá acostumado a comprar L'Oreal no catálogo da Avon Em 12 vezes sem juros E tem mês que ainda corre da manhã do catálogo pra não pagar Daí usa o produto com dó E tem coragem de falar que não funciona Aí passar até um pouquinho nessa parte da mão aqui Pra dar uma hidratada geral, né? Bom, Fubá Fez isso, passou o produto Você vai pegar uma luva dessas de quem pinta cabelo Quem tá fazendo um procedimento desse aqui na mão Com certeza já tá pintando o cabelo faz hora, né? Que se a mão tá velha, o cabelo tá branco faz anos já, né? Você vai vestir a luva aqui Que é pra abafar o produto mesmo E você vai ficar uma hora com esse negócio aqui na mão Reagindo Se você tiver muito velha mesmo Que tá numa situação que você levantar a mão Jesus, puxa Você pode tá amanhecendo com esse produto aqui Você vai pra dormir Vamos deixar uma hora aqui, Fubá Deixar reagindo E daqui a pouco nós horta aqui Pra nós saber o... Como que tá o produto Espere aí Bom, deixei uma hora lá, Fubá Uma hora e meia, vamos dizer Se uma hora rejuvenesce Uma hora e meia deixa a pele de bebê Então deixa eu puxar aqui, ó Não tá cheiro ruim, ó Tá tudo oleoso O que eu vou fazer? Eu vou lavar a mão agora A mulher falou que é pra lavar normalmente com o seu sabonete Passar o seu hidratante Do jeito que você passa Do jeito que você trata a sua mão Vou lavar então E já venho pra mostrar pra vocês Espere aí Ai, deve ser a feiura da minha mão saindo pelo nariz, né? Gente, ó a diferença Vocês tão vendo? Eu não consegui perceber a diferença, Fubá Passando a mão aqui, assim, ó Só lavei com o sabonete Essa daqui, parece que essa aqui tá mais macia até Essa aqui não sei Bom, a mulher diz que é pra você usar uma vez por semana Durante vários meses Até que sua mão caia Não mentira Até que sua mão rejuvenesça, Fubá Eu não sei se é verdade Eu não posso garantir pra vocês Eu tô testando o produto aqui Mas eu não senti diferença nenhuma, Fubá Só se realmente precisa passar durante vários meses Só que desse jeito Você vai acabar com o pé de babosa da sua vizinha? Né? Que eu sei que é lá que você vai buscar Conheça lá, eu não sei Então, Fubá Vou ser bem sécara pra vocês O golpe tá aí Cai quem quer Testei a receita Eu acho que pra mim Eu tô duvidando Mas faça por conta e risco Se quiser Esse é o vídeo de hoje, então Aqui embaixo tem velhice Mas tá lotado de vídeo, Fubá Olha, tem vídeo de beleza Tem vídeo de comida Tem vídeo de... Vídeo de tudo quanto é coisa Só fuçar aqui Lembra de trazer sua vizinha pro canal Olha pra mão dela Nossa, você tá com a mão tão assim... Tão feia Tá parecendo a mão de um macaco Vai lá ver o vídeo que ele fez Pra arrumar a sua mão Ela vem aqui ver o vídeo Se inscreve, Fubá Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá Por mais que a sua mão pode não tá, né? A mil maravilhas Se tiver dentro Apesar que se não tiver dentro Eu aceito o sorriso da gengiva também Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau, Fubá Tchau, Fubá Tchau, Fubá E aí